É assim que começa? Começou. Ah, eu tava esperando, tipo, mande aquela coisa. Mega introdução. Estamos aqui, no Tarkin Talks, entendeu? Tipo, uma puta introdução. É uma boa, às vezes. Sei lá, eu gosto de fazer mais estilo de horror. Quer dizer, eu tô mistura, eu tô tentando. Alguns dias eu faço de um jeito, outros dias eu faço de outro. Só pra ver o que eu gosto mais. Putz, eu gosto mais assim, cara. Tanto é o que a gente tava falando, né? Na realidade, esse podcast já começou há uma meia hora. É verdade, é verdade. Uma meia hora nós trocando ideias. E tava fluindo, o que é bom. Porra, pra caralho. Tipo, já mandei você tomar no cu, né? O que é ótimo. Só depois umas cachaças. Inclusive, obrigado pelo presente, cara. Tá bonita. A gente vai tomar um golinho aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai tomar. O que que acontece, cara? Como eu tava te falando. A cachaça, na minha opinião... Assim, eu gosto de destilados. Mais do que fermentado. Pode crer. Então, tipo... Por causa do estômago, será? É. Eu também estudeço. É. O fermentado eu não me fazia bem. Dá dor de cabeça. Então, tipo, vinho, cerveja. Me empapuça rápido e me dá dor de cabeça. Pode crer. É. Aí, eu come... Assim, aí lá atrás eu tomava muito destilado. Tipo, muito. Aí depois... Nível monarque de... É, tipo, matar uma garrafa de uísque. Tipo, loucura. É, matava a garrafa. Eu já tive minhas experiências nesse sentido. Então, já... Aqueles porres que você nunca mais... Por exemplo, Saint-Rémi. Nunca mais na minha vida eu tomei Saint-Rémi. Saint-Rémi. Porque eu tomei o porre de Saint-Rémi. Entendi. É um... O que é? Um racháceo? Cara, Saint-Rémi... Não, Saint-Rémi é um... Sei lá, um podrão, cara. É um... Coitado. O pessoal que vende Saint-Rémi vai me matar. Saint-Rémi é um licor. Sei lá. Ah, tem um gosto meio de maçã verde. Até hoje, se eu usar shampoo de maçã verde... Não lembro daquela época. Sei o quê? Porque shampoo, não sei. Se você usa... O meu shampoo é o shampoo que tiver. É, eu também. Você compre ela, Luana. E se não tiver, vai o sabonete. É, vou louco. Aí o cabelo... Se não tiver, vai passar de dente, cara. Não tá ligado. Vai o que tiver. É sabão de coco, né? Pra ser hardcore. É. Não, mas sabão de coco é bom. É bom pro cabelo? É bom. Não deixa secão? É, secão. Pra mim, que tem o cabelo oleoso, é lindo. Ah, entendi. Tipo... É tipo, como é que chama? Programa da tarde nós estamos fazendo aqui, né? Receitas de como lavar o cabelo sem shampoo. Pegue uma colher de sabão de coco, misture com o ADD. E mande ver. E pasta de dente. Tu já ouviu falar de coche? Não. É tipo um shampoo que não é shampoo. Você viu que a galera tava achando que shampoo faz cair cabelo? Tava rolando esses memes aí no TikTok. É mesmo? Sim. Tô preocupado. Porque eu já tomo umas cápsulas pro cabelo não cair, tá ligado? Tu toma umas cápsulas? Tomo. Tu o quê? Qual que é o nome de tu? Chama Pantogar. Pantogar? Pô, a gente tem que começar a receber uns negócios. Já vamos fazer propaganda da cachaça. Ó, tem que mandar uma Weber House lá pra Casa do Ventura. Pessoal da Weber House, que eu ainda vou contar a história aqui. Pô, manda umas cachaças pra nós. Eu sou consumidor de verdade. Mas vamos voltar à cachaça, né? Que eu nem sei. A gente tava indo pro cabelo, né? Já foi. Vai, louça. O cabelo, e aí já aconteceu. De eu não saber o que era. Botar e veio aquele cheiro de maçã verde. Lembrar daquela noite fatídica. E aí, voltando, né? E aí eu tomava muito destilado. Então, o uísque, eu até, eu conseguia distinguir. Um dimple, um red label, black label, o ballantines. Então, eu tinha um cinco ali que eu conseguia distinguir, cara. Entendi. O cara me dava e falava... Só com o olho fechado. Olho fechado. Entendi. Olho fechado. Eu falava, esse é dimple, esse é ballantines, esse é red, esse é black label. É, de tanto tomar, né? Aí casei. Melhor não é. Aí casei. Casei, então é juízo. Aí comecei só a tomar uma cervejinha aqui e tal. Mas muito pouco, né? E aí, como eu gosto de destilado, eu comecei a fazer coleção de destilado. Então, eu ia viajar e falava assim, qual é o destilado da região? E Brasil é cachaça, né? E aí fora do Brasil você tem, você tem a tequila, você tem rum, exatamente. O rum, você tem a... como é que chama lá no Japão? É o... O saque. O saque. Sim. Então, você tem a bagaceira em Portugal. Bagaceira não conhece. Bagaceira. Bagaceira. Bagaceira, eu tinha um preconceito com bagaceira. Porque eu tava bagaceira aqui e é tipo... O nome é uma bagaceira, né? É, porque ela é feita do bagaço da uva. Ah! Por isso é uma bagaceira. Entendi. Só que a bagaceira de Portugal é outra história. É outra história. Então, eu comecei... Ah, esse destilado, esse destilado aqui. Pisco, que é do Chile. Então, eu... Tu tá manjador mesmo das paradas, hein, cara? É. Então, eu tomava e tal. Aí, de repente, eu comecei a tomar cachaça, né? E comecei a experimentar cachaças diferentes. E aí, eu falei... Caraca! É muito mais legal do que o uísque. Mas o que é mais legal? É o gosto? É mais legal? O gosto é mais legal. Ou a sensação? Ó, o que acontece? O uísque, por mais que eu conseguia diferenciar ali uns cinco sabores diferentes, você tomava e você falava, ah, tá, é o uísque. A cachaça, não, cara. A cachaça, ela pega muito o sabor da madeira. Aí, você tem carvalho, amendoim, amburana, bálsamo. Cara, você tem uma porrada de madeiras, né? Bom que você apreça bebida e árvores também. Exato, e dentro do carvalho, você tem carvalho francês, canadense, americano, inglês, os tonéis que já foram usados. Tem essa também. Às vezes o cara usou, porque o que acontece? Quando você faz uísque, você usa uma vez só. O uísque, ele não consegue absorver tanto como a cachaça. Então, envelheceu, catar o tonel e vende. Entendi. E os caras compram esses tonéis já usados pra botar cachaça. Pode crer, aí fica um gosto diferentão. Exatamente, fica aquele gosto meio que você fala, cara, isso aqui tem um fundo ali de uísque e tal, e essa daí tem sete madeiras diferentes. Então, daqui a pouco, a gente vai beber uma cachaça envelhecida em sete madeiras diferentes. E será que dá pra sentir o sabor de cada madeira? Eu não sei se... Não, acho que distinguir os sete ali é meio complicado. Tem uns caras que tem uns paladar absurdos, né, mano? Não é o meu caso. Tem uns caras que você peida e o cara sabe o que você comeu, né, cara? É foda. Eu sei qual é o Ana. Deixa eu contar uma coisa nojenta, cara. Conta, manda aí. Tem um amigo meu, e aí, nessa época aí, né, vinte e poucos anos, chama Chico, desgraçado. Então vai aquele ver, vou fazer um corte só pra mandar pra ele. Cara, a gente estava indo pra uma festa no... Onde Corre Cavalo, como é que chama? Putz, Barretos? Não, aqui, em São Paulo. No Hipismo? Não, como é que chama lá onde Corre Cavalo? Jockey Club. Jockey Club. Putz, festa bacana no Jockey Club e tal, não sei o quê. Larga chique. É, coisa chique. Só que daí, dois moleques idiotas, né, meu? Bebemos até umas horas, né, meu? Aí, quando a gente estava voltando, cara, esse cara me vomita. E antes podia correr, né? Não façam isso. Mas eu estava 140 na Marginal. Caralho. Hoje na Marginal, você anda 50. É, hoje em dia... Eu, 140 na Marginal. Aí, esse cara... Eu falei assim, cara, você está mal. Vomita antes da gente ir. Eu já enfiava o dedo, já acabava ali e tal. Puta, papo nojento, mas... Não, mas é sábio, sábio, sabedoria, né? Sábio, sabedoria, sabedoria. Eu falei, cara, vomita? Não, não sei o quê. Cara, e eu dirigindo, cara. Esse cara me vomita. Imagina, 140 por hora. O que aconteceu? Nossa, no vidro, não. Não, em mim. Puta, mano. O negócio é assim, ó. E o vento... Nossa! Aí, eu falei assim, filha da puta. Cara, eu parei o carro. Eu descobri o que ele tinha comido, cara. Falei, mano, você comeu um berute. E ele ri e vomitava ao mesmo tempo. Falei, cara, como você descobriu? Falei, olha aqui, eu estou vendo um berute em mim. Eu saí, ficou... Sabe aquela coisa de desenho animado? A silhueta do vômito. Ah, sei. Eu saí, sentia vômito em mim e vômito no banco. É foda, é foda. Às vezes acontece umas dessas. Não, você nunca enfiou o deno na goela de companheiro ali? Companheiro é coisa do Lu, né? Companheiro. Não, não. Tipo, o cara está passando mal, você enfia o deno na goela para passar e... Já enfiei na minha goela. Eu, inclusive, fazia isso muito na época que eu bebia muito e fumava muito. Ficava enjoado. Aí você fala, deixa eu dar um... Deixa eu acabar com a sofrimento e com a dor logo, né? É isso, é para acabar com o sofrimento e com a dor. Você já enfia o deno na goela e já alivia. E é um alívio, é um alívio instantâneo. É muito bom. Não é? Sim. Recomendo, vou me... Estou brincando, né? Porque daqui a pouco eles vão falar... Estou fazendo apologia à bulimia, né? Daqui a pouco. É, é, é. Não, mas isso é para dar aquela aliviada para você continuar ali. Continuar bebendo, né? Estou brincando. Não, sobrevivendo. Sim. Porque você para, você fica ali... Sim, é. Quando você está muito enjoado, parece que você não consegue pensar em nada, a não ser que você está enjoado. Você consegue só sentir a dor e o sofrimento. É uma merda. E fora que a quina faz assim, né? Não é assim? Ah. Quando você olha para a quina... Ah, ela vai se mexendo. Ela faz assim, ela fica se mexendo e você fala, caralho, eu vou cair. Nossa, é verdade. Estou lembrando das minhas épocas de muito bêbado. Não é? É uma merda. É uma merda. São fases, né, Monark? É. São fases. É que o pessoal fala assim, ah, não sei... Sabe uma coisa muito chata, cara? É quando você cata um pessoal mais velho, tipo eu assim, e aí o cara não quer que a molecada bata a cabeça. Ele já errou para caralho e os outros não podem errar. Exatamente, entendeu? Então é tipo assim, ah, porque você tem que pensar assim, tem que pensar... Cara, você demorou 30 anos para conseguir amadurecer nesse pensamento, sei lá, ermitão, né, de mestre yoga, né, meu? Sim. É ioda, né? Eu que troco... É ioda, mestre ioda. É mestre de yoga também. É mestre de yoga também, foda-se. Não, porque eu troco o nome pra caralho, e letra e nome, né? Você é dislexia, será? Eu descobri que eu tenho. Ah, é? Recentemente? Recentemente eu descobri. Porque quando eu ia ler, eu demoro tipo três vezes mais do que uma pessoa normal para ler. Pode crer. Descobri isso porque eu tenho que ler devagar, porque se eu leio rápido, as letras trocam de lugar. É, eu também sou... E pra escrever é a mesma coisa. Aí, às vezes, eu escrevo trocando as letras de lugar. Pode crer. Você entendeu? Eu já... B com P, B com F, muito. M com N. Mas assim, eu sei escrever, mas aí passa. Aham, eu também sou desse, cara. Eu sei bem como que é, mano. Eu falei, caralho, mano. As pessoas acham que a gente é burro, mas não é que a gente... Aí é só desatento. É isso aí. E eu não escrevo, mas você é o cara que deve... Você escreveu dois livros, uma parra... Não, eu escrevi cinco. Cinco livros? Caralho, velho. Então, você já escreveu pra caralho, você já deve ter treinado. Aí já ajuda um pouco. Eu não escrevo nada, eu não leio muito. E aí devagar. Porque se você forçar, é onde dá o erro. E aí é engraçado que quem tem assim, que eu percebi, que tem deslexia, na realidade pensa muito rápido. E aí embaralha. Faz sentido. Você entendeu? E aí eu troco o nome. É a palavra que o Einstein tinha flexia. É. Que bom. Somos o Einstein. Mas o que é legal é... Aí entra naquilo que a gente tá falando, né, cara? Não ter vergonha. A gente pode até fazer esse link, né?